Tu vivias humilde, de olhos fitos no céu, mas tu vivias humilde, de olhos fitos no céu. Minha Santa Isabel, tu as mãos piedosas, veja sobre a nossa terra a benção das suas rosas. A cada dor, cada prece, com o olhar de compaixão, davas amparo e guarida dentro do teu coração. Davas amparo e guarida dentro do teu coração. Minha Santa Isabel, tu as mãos piedosas, veja sobre a nossa terra a benção das suas rosas. Minha Santa Isabel, tu as mãos piedosas, veja sobre a gente a benção das suas rosas. Minha Santa Isabel, tu as mãos piedosas, veja sobre a gente a benção das suas rosas. veja sobre a gente a benção das suas rosas.